Oi gente, hoje é quinta-feira aqui no Pirajá Tô na rua Otávio Aires, Mercado Pirajá, Mercado da Feira E aí eu vou comprar laranja, tem um lugar que eu sempre compro, vou mostrar, deixar o telefone pra vocês Eu compro 50 laranjas por 15 reais, aí você escolhe em Carlos e Janiele, expresso das laranjas E aqui eu vou entrar no mercado, mostrar o movimento aqui do mercado pra vocês um pouquinho, tá? Ó gente, aqui no Pirajá, quando você pensar em comprar laranja, vem expresso das laranjas O telefone aqui, ó, ddd88, aliás, é 99472-3507, ddd889-8833-7030 Expresso das laranjas, organização Carlos e Janiele, aqui no Pirajá Gente, estou aqui no Pirajá, continuando, entrei nessa loja, vou mostrar aqui pra você a entrada Essa loja fica bem aqui, depois da feira do mercado, você vem, entrou aqui E tem, achei bacana, porque tem muitos acessórios pra bicicleta, pra celular e outros produtos Eu acabei de comprar uns produtos aqui na Multicel, falando com o Elano Comprei essa bolsinha aqui, ó Pra o celular Também, deixa eu olhar, deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse aqui também pra o celular, ó Tô levando E esse aqui também, pra colocar na bicicleta, ó Muito bacana, tô acabando de levar esse aqui, ó Aqui na Multicel, ó Aí eu vou deixar o telefone na descrição, os preços são bons Eu gostei demais de comprar aqui, ó Tem muita coisa aqui nessa loja, aqui no Pirajá, ó Carregador pra celular Ó Pen drive Cartão de memória Muita coisa mesmo Aí eu já tô com a bolsinha aqui, ó Tô levando pro meu celular, ó A bolsinha Pra colocar pro celular E minha esposa tá comprando a lanterna pra colocar na bicicleta dele, tá Um preço muito bom, gostei Multicel, aqui fala com o Elano Vou deixar o telefone pra contatar na descrição do vídeo Caso vocês queiram conhecer essa loja aqui no Mercado Pirajá, na Multicel Ó, muita coisa legal E agora vamos pra casa, depois da feira O Mercado Pirajá, ele é muito grande Tem essas banquinhas que ficam do lado de fora e dentro também E as lojas que ficam do lado esquerdo, tem filmagem no meu canal Mostrando essas lojas que ficam na lateral Movimento de quinta-feira É pela manhã, como vocês estão vendo aí Mas o dia mesmo mais movimentado é no sábado e no domingo Nós estamos agora prosseguindo pela Avenida Ailton Gomes Em direção ao Parque Santo Antônio Estamos passando, tem várias lojas de construção do lado direito, ó Farmácia E o Mercado Pirajá fica dentro do bairro Pirajá O bairro mais populoso de Juazeiro do Norte Seguindo em frente, você vai para o centro Estamos indo, olha O movimento ainda está a retomada das atividades fase 1 A fase 2 vai iniciar na segunda-feira Onde as igrejas serão abertas Se o governador não mudar de opinião Mas está previsto para abrir as igrejas Segunda-feira, que será a fase 2 Da retomada das atividades em Juazeiro do Norte Vocês observam que tem ciclovia É bom de andar pelas ciclovias de Juazeiro do Norte Porque é plano Vocês podem ir lá do esquerdo observando a ciclovia Eu pedalo bastante Eu geralmente venho para o Mercado Pirajá De bicicleta Eu gosto muito de pedalar e vir ao mercado fazer as compras Na minha bicicleta Pink Como vocês conhecem E aí, do lado direito Se eu entrar do lado direito Eu vou chegar à Igreja Assembleia de Deus Que tem a Igreja Assembleia de Deus Tempo Central Juazeiro do Norte No caso, a sede Que tem 34 congregações nos bairros Certo? E também no bairro Franciscanos Tem a Igreja dos Franciscanos Que tem filmagem no meu canal da igreja Da praça Vou virar à esquerda Porque se eu for à direita Vai ou em frente Vai para o centro Mas eu estou indo para o Parque Santo Antônio Então, ó Prosseguindo Na lateral esquerda Onde passa a linha do trem Que vai até Indo em frente Vai até o Crato O trem ainda não está funcionando Aí a Rua São Paulo Segui em frente Nós estamos indo pela Avenida Carlos Cruz Chega à Rua São Pedro Que é a rua principal A Rua do Comércio Ó, vocês observam Para quem não conhece Juazeiro do Norte Como é plano É muito bom de se andar Principalmente para quem pedala Como eu Olha aí a Rua São Pedro A Rua principal subindo Do lado esquerdo Onde tem material de construção Oficinas de moto De carro E descendo a Rua São Pedro Não tem a Igreja Universal Indo em direto A Rua São Pedro Vai até a Matriz A Igreja Matriz No final da Rua São Pedro Mas eu vou continuar indo pela Rua Avenida Carlos Cruz Então, gente Continuando pela Avenida Carlos Cruz O bairro que nós estamos Tanto do lado esquerdo Tanto do lado direito É o bairro Santa Tereza Que é bem próximo ao centro O bairro Santa Tereza O bairro Parque Santo Antônio O bairro Salesianos Todos próximos ao centro Ó, do lado esquerdo Já é o Big O McDonald's Que fica no pátio do Big Ali a placa, ó Do Big e do McDonald's Em frente é a Estação Teatro Onde pega o trem Para ir para o Crato Olha E do lado direito É a Praça Marquise Branca Tem vídeo no meu canal O Laboratório Vicente Lemos Olha aí, ó É a Avenida Paulo Maia Indo direto Vai ao Crato também por aqui Já é um caminho Para ir para o Crato Ó, estamos indo em frente Eu já fiz filmagem Na professora Maria Pedrino Já passou essa rua aqui Eu fiz filmagem No meu canal Do lado esquerdo Também encontra-se a Brisanete E indo em frente A gente tem a igreja Santa Terezinha Essa igreja redonda Olha como vocês estão vendo No Parque Santo Antônio É um bairro muito próximo ao centro Leva 20 minutos a pé 5 minutos de carro Eu vou entrar na rua Alacoque Bezerra À direita Mais em frente tem papelaria Ó A propaganda da papelaria Mercantins muito bons De fazer compras Ó, esse é a rua Alacoque Bezerra É um bairro tranquilo Próximo ao centro E também que liga A cidade do Crato Para você ir para o Crato Seguindo o anel viário Descendo a rua Alacoque Bezerra Passando a padaria Do lado direito E eu vou parar o vídeo Por aqui Olha onde eu estou Sentada Na cadeira Feita pelo mestre Expedito Celeiro Toda em couro E o símbolo dele É o coraçãozinho E Geralmente na Expocrata Tem muito dessas cadeiras Esse tapete também Como vocês estão vendo Ó O símbolo de Expedito Celeiro É os coraçãozinhos Para quem não sabe Expedito Celeiro Ele é muito conhecido Até internacionalmente E O avô dele Fez as sandálias De lampião Aquela sandália De lampião Que é quadrada Que Para despistar Os seus inimigos A sandália é quadrada Para Ninguém saber Os inimigos dele Se ele estava indo Para frente Ou se ele estava Indo para trás E Expedito Celeiro Fica em Nova Olinda Então Se você for fazer um tour Em Juazeiro do Norte Você precisa conhecer Nova Olinda Onde tem o ateliê De Expedito Celeiro E Apreciei a obra de arte Você vê como é que é feita Os produtos dele Bolsa Sandália E Aqui está a mostra Aqui no Sesc do Crato A bontura De Expedito Celeiro E esse tapete aqui Ó Muito lindo E outra coisa Em Juazeiro do Norte Tem vídeo no meu canal Falando sobre O Centro de Cultura Mestre Nosa Onde faz essas obras de arte Aqui Na madeira Olha E aqui o retrato Típico do Nordeste Lampião E Maria Bonita O Rei do Cangaço E aqui ó Outra obra de arte Que eu vi aqui Muito legal É os irmãos Aniceto Da cultura do Nordeste Olha Eles tocam Esses instrumentos E é assim ó O Sesc tem toda essa cultura Nordestina E eu acredito que Essa obra de arte Tinha sido feita No Centro de Cultura Mestre Nosa Que fica na rua São Luís Número 96 Em Juazeiro do Norte Onde funcionava o antigo Quartel Militar É abaixo da Prefeitura Então ó Visite Centro de Cultura Mestre Nosa E Chegou em Juazeiro Visite Crato também A Princesa do Cariri Conhecida Cratinha de Açúcar Olha E Ateliê Esse peixe de celeiro Em Nova Olinda Já dá um roteiro Bem bacana E eu vou sentar de novo Que eu sou chique Tem que sentar aqui E eu vou 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 sentar aqui